Venha vibrar, venha torcer, venha brincar, venha ver, projeto Taça das Favelas, entre em campo com você, chegou a vez de São Paulo, se ligue no calendário, entre no site, se informe, siga o itinerário, gritos de guerra, bandeiras, fazem parte do show, torcida unida, sacode, ai que bancada, leste, oeste, norte e sul, jogos a todo tempo, essa é a Taça das Favelas, a Copa do Momento, vem, começou a Taça das Favelas, venha se emocionar e torcer pelo seu time. Sub-13? Galera do Corinthians do Sub-13, tamo junto, ó, que atimão, hein? Taça das Favelas, 2.022, um gol pra toda a vida, tá segurando? Adiciona lá, clica, vamos que vamos, vem por nós, gol! E não posso deixá-lo também de lembrar do meu parceiro, Carlos Freitas, o repórter das quebradas, tá comigo? Vamos, moleque, vamos entrevistar esses malacabados aí, ó. Agora, fica de frente pra vocês que são adversários e saem tocando, os caras tão chegando. Porra, o que a gente falou, ó, você pode ver que é o que os caras tá, os caras tá fazendo, esperando a gente vir, pra poderem começar a trabalhar. Então a gente tem que fazer o contrário dos caras. Porra, que chega na hora, se o gol desfalhar, se o gol desfalhar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, 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 deixa eu ver. Deixa eu ver, 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 deixa eu ver. Olha o cavanha dele loirinho, se liga só gente, a outra cabeça de guaxininha aí também Vai chegar o cal, vai chegar o cal, cadê o cal? Dá uma atenção aí Aí sim Cé, louco Já posso te dar lá Nunca fui triste Meio, vou falar pra vocês, telespectador, eu quero pagar 20 mil reais pra implantar cabelo O cara pagou 50 contas Pra ficar careca, mano Cadê? Cê é louco Tem que jogar bem bola, né, mano? Pra fazer tudo isso aí no jogar bola, pelo amor de Deus, hein, mano Cê é louco Ó 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 2.002 Vem com nós E não posso deixar também de lembrar do meu parceiro Carlos Freitas O repórter das quebradas Vamos entrevistar esses malacabados aí Ficar de frente pra vocês que estão aniversários E sair tocando Os caras estão chegando Pô, o que a gente falou Você pode ver que é o que os caras estão fazendo Esperando a gente vir Pra poder eles começar a trabalhar Então a gente tem que fazer o contrário dos caras Pô, Cris Chega na hora e chupa Não ta desfalhar, o seguro Vamos desfalhar Lindo, saiu capotando os dois Os juízes não deu falta Agora o Carlos Freitas, repórter, das quebradas Vem aqui pra galera Vem aqui, bancada, filmar Taça das Favelas 2022 Agradecimento, Kufa, Bet Nacional, VR Multi, Uber Gol, Linhas Aéreas, TV Globo, Real Sexta e o Açaí Bola em jogo aí na grande área, ali no bate e rebate Ninguém chuta pro gol, chuta um cruzado ali, qualquer coisa, meu Pelo amor de Deus, faz um gol Olha, deito ali, tentou cruzar a bola e não conseguiu Vixe, rameló Gostosinho o suco Chegou, os caras estavam entrando em campo Mano, 0x0 e se ficar nesse 0x0 vai pros pênaltis Aí é só choradeira, quem perder tá fora, mata-mata É só colocar a chuteira na mochila e vazar e ir embora Só o ano que vem Por isso que não pode vacilar, tocar errado, ser consciente, jogar calmo Porque aqui não é brincadeira não, mano Os que passaram já tão todos já na... Pra segunda etapa Bola na área, vixe, ninguém catou a bola nada A verdade é a zaga, a vaga só que cobre Caralho, meu filho Tá ligado a câmera, ele tá ligado, caralho Tá vermelho, tá gravando, vacilão Olha, procura aqui, ó Tá bom então, tá tirando enquanto eu tô gravando ele, esse malacabado aí, ó Grava aí no time aí, é tudo o Celeste, grava aí, ó Isso aí é normal, parecer, caralho É, mas vermelho, ó, vermelho gravando ali, ó Não, não filma aí no time aí, é o Celeste aí que tá em campo aí, cara Aí sim Vamos embora, vamos embora O time tá em peso, caralho Olha a Taça Nacional de 2022, olha que mulher bonita, hein Olha o bigodinho dele, mano Coisinha, vai bonitinha da padaria do Celeste aí, padaria Bravo! 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 Bravo, Diego! Bravo! 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 Já rio, mano Vai ter certo, mano Priçãos vai toda hora, né Ah, sim, mano. Ah, não é uma... Ti back-foga, não é uma... Tô com o que acontece. Vamos, vamos, vamos. Nossa! 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 Nossa!